Se você ainda não consome essa folha maravilhosa, depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai passar a consumir. Então, para quem não conhece, essa daqui é a folha da batata doce. Então, tem um estudo que indicou que a folha da batata doce tem mais nutrientes do que a própria batata doce. Eles identificaram que as folhas mais jovens têm mais vitamina C e que as folhas mais maduras têm mais vitamina B12. Então, essa pesquisa mostrou que as folhas possuem 5 vezes mais vitamina C e aproximadamente 10 vezes mais vitamina B12 do que a própria batata doce. A folha da batata doce é muito bom também para dor de dente. A recomendação é você fazer um chá e fazer vários bocejos por dia, tá? Mas tem que ser a folha fresca. A folha da batata doce também é excelente para o sistema imunológico. Os nutricionistas afirmam que nas folhas da batata doce tem bastante nutriente que fortalece o sistema imunológico do nosso organismo. A folha da batata doce também é excelente fonte de vitamina C. O fato de nas folhas da batata doce ter bastante vitamina C é muito bom para o nosso organismo, já que esse nutriente é necessário para o crescimento e para o reparo dos tecidos de todo o nosso corpo. Para quem não sabe, a vitamina C também auxilia na produção do colágeno, tá? Que é uma substância que é utilizada na formação da pele, da cartilagem, dos tendões, dos ligamentos, dos vasos sanguíneos, além de ser necessário para o processo de cura de feridas. Esse nutriente também atua na reparação e na manutenção de ossos e dentes, tá? E auxilia o organismo a absorver o fero também. Como se não bastasse, a vitamina C, ela entra na categoria dos antioxidantes, ao lado dos nutrientes como vitamina E e os beta-carotenos. Para quem não sabe, os antioxidantes bloqueiam parte dos danos causados pelos radicais livres conhecidos por danificarem o nosso DNA. A folha da batata doce também é fonte de riboflavina, tá? Para quem não sabe, essa riboflavina é a vitamina B12. Então, o nutriente, ele é conhecido, como eu disse, por vitamina do complexo B. Ele auxilia o nosso organismo a transformar o carboidrato dos alimentos em glicose para a produção da nossa energia. Assim como a vitamina C, a vitamina B2 também atua como uma substância antioxidante. Ela é bem importante para o crescimento e para a produção de glóbulos vermelhos. E o organismo também precisa dela para ajudar a transformar a vitamina B6 e o folato, que é a vitamina B9, em formatos que possam ser utilizados pelo nosso corpo. Para quem quer passar a consumir ela, eu vou indicar alguns jeitos de você fazer o uso dela. Você pode fazer o uso através de sucos, bater no liquidificador com água e pode adoçar ou não, tá? Tomar como chá, assim, um chá gelado. Ou você pode também, como meu pai faz, meu pai tem 74 anos e adora a folha da batata doce. O que ele faz? Quando minha mãe faz a comida, ele vai lá fora, cata algumas folhas de batata doce e simplesmente pica em cima do prato, em cima da comida e come. Mas eu aqui em casa já fiz e adorei fazer desse jeito aqui. Eu fatia as folhas da batata doce, assim como você faz com a folha da couve. Refoga uma carne, pode ser carne de gado, carne de porco, carne de galinha. Você deixa ela refogadinha só com um pouquinho de água. Depois você acrescenta a folha da batata doce e dá uma leve refogada de um minuto a dois minutos. Vocês vão ver que delícia que é. Além de todos os nutrientes que tem, você vai reaproveitar a folha, vai parar de jogar fora. Porque como vocês viram, ela é muito melhor do que a batata doce. Sabendo que o pessoal consome só a batata doce e que demora bastante para a produção da batata, né? Então, enquanto a batata não estiver pronta para ser colhida, você vai aproveitando as folhas e os nutrientes que essa planta tem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Tchau!